A política sempre esteve dentro de mim. A oportunidade desse ano foi diferente. Na última eleição, o prefeito Feltrin esteve na minha casa, o presidente do PP esteve na minha casa me convidando. Eu tinha muita vontade, já na outra eleição ainda, nas outras eleições, eu já tinha vontade de participar. Mas o que acontecia? A minha família ainda dependia muito de mim. Crianças pequenas, eu tinha problemas na família, eu acabei adotando dois sobrinhos que perderam pai e mãe, e eu estava com esses problemas todos. E nessa vez não, Rogério. Eu me senti bem livre, me senti disposto mesmo, e tem umas coisinhas ali que nas outras eleições também, a minha esposa dizia assim, Rogério, o dia que tu assinar a tua candidatura, vamos assinar a nossa separação, né? Ele velha o papo dos casais. É, né? Mas essa vez não, Rogério. Eu tenho que agradecer aqui completamente a minha família. O maior apoio para eu estar aqui hoje como vereador, eleito, eu tive o maior apoio da minha família. A minha família chegou lá no começo, no ano passado, ainda quando começou a conversa, de repente, Deus ser candidato, a minha família chegou e disse assim, não, essa vez tu vai. A minha esposa disse, ou tu vai essa vez, ou tu não vai, tu não me fala mais de política nessa casa. A tua esposa, a dona? Rosa. Rosa, eu vi que a Rosa comanda em casa, hein? Rosa, parabéns aí pelo apoio, que é fundamental o apoio da família, da esposa principalmente. Primeiro agradecimento de profundo mesmo, Rogério, à minha família. Só um detalhezinho aí. Foram quantos votos, Clemente? 811. Tá, 811. A gente coloca como titular, com uma grande votação aí pelo Progressistas. Meta tua no que o senhor falava na visita, o pessoal que te apoiou, o que que é? Tudo é meta, tudo é envolvimento, mas prioridades que o senhor vai ter? Rogério, o que eu mais levei nas minhas visitas, claro, eu me comprometi com as pessoas, isso sim, me comprometi com os trabalhos, eu tenho muitas ideias ali pela frente, Rogério, mas o que eu mais levei pelas famílias, Rogério, foi os trabalhos que eu fiz, sabe? Porque a gente tem trabalhos que a gente fez, porque conhecem o Clemente Valandro, quem fala de Clemente Valandro, a primeira coisa que fala é a Escola Santa Cruz. Escola Santa Cruz, quem sabe, foi um, claro, 22 anos que eu estou lá na Escola Santa Cruz, Rogério, é um trabalho, é uma vida que eu estou lá. Mas tem entidades aqui no nosso município, que a nossa família colabora, que eu estou lá há 27 anos e nem a nossa primeira casa do lado, o nosso primeiro vizinho não sabia desses trabalhos, Rogério. Nem você não sabe, quem sabe eu posso falar depois. Por favor. Tipo casa da criança, o detesão feliz, Rogério. Nos últimos, ninguém sabia desse nosso trabalho, é 27 anos, Rogério, que na casa da criança, nesses últimos 27 anos não teve uma criança que foi para casa sem ter uma pequena festa de Natal da família Valandro. Mas ninguém sabia disso e ninguém ia saber até que eu não fosse candidato, porque, né, para que que eu vou ficar espalhando uma coisa que tu fez? Ninguém precisa saber se tu faz uma coisa, uma ajudar. Sem problema nenhum. Mas esse ano, como candidato a vereador, eu tive que levar isso na pai, Rogério. Na pai, que eu, desde que eu me conheço por gente, a família Valandro está ajudando a pai, seja em bingo, seja em levar fruta, seja em ajudar nas vendas de rifa. Essa rifa que teve no ano passado, Rogério, que eram 2.500 votos, o que o Clemente fez? O Clemente ia nas festas, o Clemente foi lá no baile do Caravaginho, em vez de ficar no baile, o Clemente passou todas as mesas vender a rifa da pai. Rogério, eu vendi 170 cautelas numa noite. Esse tipo de trabalho que eu quis levar para as pessoas. Então, quando foi, quando tinha mafa, ainda lá no, no, no bairro São Luís, quando foi feito a primeira ecoterapia a cavalo lá, sabe? O Clemente saiu com o seu tratorzinho de lá de São Miguel, junto com o Hilário Lovato, nós fomos lá um sábado de manhã, o outro sábado, um, dois, três, até fazer aquilo. Então, Rogério, o que que eu vou te dizer? Na, na, até tenho, desculpa, vou falar um nome aqui, eu tenho, eu me fiz quando que, quando que eu me tinha, coisa e tal, para começar a fazer propaganda, eu disse, pá, mas eu vou fazer propaganda só com um santinho, Rogério. Não, eu peguei, peguei e fiz o meu pequeno currículo, Rogério. E aqui, eu tenho um pouco dos meus trabalhos. Depois do Santa Cruz, eu fui presidente do Conselho do Colégio Estadual. Agora, eu estava no Conselho do Colégio Santiago. Eu participei, até a Neuza Molon me xingou. Clemente, por que que tu não botou o teu trabalho do seminário aqui? São mais de 15 anos que tu colabora lá com o nosso seminário, leva sempre fruta nas festas. Domingo, me esperam que eu estou lá vendendo. Já domingo, Rogério, o Clemente vai estar lá vendendo rifão, lá no seminário. Os meus trabalhos que eu faço, não vão, o que o pessoal mais me perguntava, Clemente, se tu for eleito, tu vai parar com esses trabalhos? Jamais, Rogério. Isso é a minha vida. Então, o que que eu posso te dizer? Papai Noel, Rogério, eu tenho que declarar. Desde dois, desde dois mil e oito que eu faço Papai Noel, Rogério, ano passado, só ano passado, Rogério, foram 22 apresentações. Então, Clemente, nesse longo da vida, eu não vou dizer que eu fui eleito por isso, não. Mas em todo esse meu trabalho que eu fiz, eu conheci lá no seminário, eu conheci dezenas de amigos lá na Pai, lá na Casa da Criança, Nova Milano, lá eu fiz centenas de amigos. E esses amigos, eu acho que nesse momento, tentaram me agradecer, me ajudar, e eu passei, passei nas casas, pedindo voto, mostrei o meu trabalho, mostrei as minhas ideias, e quem sabe foi ali, eu tenho que agradecer, antes de falar tudo isso, desculpa, Rogério, agradecer cada um desses oitocentos e onze pessoas que votaram para mim. E mais importante, eu quero agradecer, Rogério, aquelas pessoas sinceras que chegaram para mim e me disseram, Clemente, desculpa, eu não vou votar para ti. Essas pessoas eu tenho que agradecer de coração mesmo, porque foram sinceras, né? Chegaram e me disseram a sinceridade. E esses oitocentos e onze votos, Rogério, eu falo de coração, foram de coração, sabe? Assim, sim.